Atenção a Markovic, ainda Markovic, passou bem Markovic, foi à procura da Haaland, ainda Markovic, a defesa, olha a carga e o golo da Noruega, 11 minutos do jogo. E Jans, Peter, Auge, camisola 11 da Noruega, inaugura o marcador, 0 para a Finlândia, 1 para a Noruega. E este golo de Auge, o público a animar-se a puxar pela equipa da casa, e lá a topa bate o canto, e lá para o segundo posto, e penalti. E penalti a favor da Finlândia, foi mesmo na cara de Jonathan Lardot, que cai o jogador finlandês. Golos na Finlândia, atenção lá vem Vertanen, partiu para a bola, com muita calma, vai para o tempo, para o bolo. É da Finlândia, Vertanen empata, e aí está, apesar dos protestos, muito bem agora, Mohamed faz um grande passo, a atenção à Finlândia, para o libero, 2-0, e lá a topa, vai passar pelo guarda, e já vai dar o golo. Da Finlândia, saco, e lá a topa, o jogador da equipa B do Ajax de Andestrandão, a fazer então o segundo golo da Finlândia, está feito o 2-1, está conseguindo ir pressionar, nessa saída de bola da Finlândia. Até só a possibilidade agora de Haaland, acabou para entregar a bola, vai sair o cruzamento, e aí está o golo, Eric Botheim, a marcar em cima do minuto 90, o golo do empate. Para aí, toda a gente da Noruega, a Finlândia defende também com toda a gente, olha o cruzamento, bola vem alta, grande, confusão, e o golo da Noruega, Cristian, dá a volta ao marcador, já para lá do minuto 90, bem está, iamos ter de facto o jogo até ao fim, e o jogo ainda não está no fim, mas a Noruega... E aí E aí